Gato aí eu me apaixonei eu acho que tá tipo tá tipo 50 50 são três Mas o Murphy também não é nenhum centinho né não ele é gente fina ele só é meio maluco Inclusive ontem eu fui conhecer minha sobrinha não sabia como é que ele ia ficar com ela porque ele nunca tinha visto o bebê antes E aí a ele late pra tudo tipo minha mãe influencia muito ele ia ficar latindo tipo Ah pega o gato pega o Eduardo Eduardo é o cachorro do vizinho e aí ele late pra absolutamente tudo que acontece na rua Tipo carro da muda de planta carro do ovo tudo ele late e aí eu fiquei mano será que a Júlia também que é minha sobrinha Ela não convive com cachorro será que ela vai assustar realmente assustou é uma merda a gente teve que levar o Murphy pra casa da minha avó Mas depois eles ficaram de boa só que rola um ciuminho rola um ciuminho assim O Murphy quando eu conheci ele uma hora ele tava me amando na outra hora não tanto mais sabe tipo não me toque Não mas isso acontece isso é dele ele tem alguns modos eles tem uns modos operantes Só que eu acho que o mais louco que ele entra é o modo anti paquera Que é quando sei lá eu tô começando a pegar alguém e aí ele vê Aí ele fica para com essa porra mano tá pegando minha mãe na minha frente filha da puta Aí enfim ele entra nesse modo de ataque Ele é ciumento no geral Ele é no geral bem ciumento ele quer chamar a atenção só pra ele Oi? Calangão que você vinha com o Murphy É ele já viu o Murphy no modo anti paquera O Smurfs já viu no modo anti paquera Ele ficou maluco aquele dia ele ficou assim E aí